Olá família FD600, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar a moto do meu pai, ela está montada e ele ama muito essa moto, eu também gosto muito dessa moto e ele deixou essa moto como decoração da sala, olha só o amor que ele tem, vou mostrar para vocês aí pessoal, que lenteza, vou mostrar, show né pessoal, vou mostrar um pouco aqui, alguns detalhes que eu já falei em outro vídeo, que é o carburador da 450 e essa moto aqui pessoal, aguentou muita coisa, eu vou contar um pouco sobre a história dela então, em 1900 e, deixa eu só lembrar um pouquinho, 94, 95, 96, 97, 92, 93 meu pai começou a pescar, né, então ele começou fazendo rede e tal, né então ele começou a mergulhar primeiro e depois ele aprendeu a fazer rede, né então ele passava a madrugada aqui em casa fazendo rede, né, e dá um trabalho do caramba aquilo ali aí logo ele comprou um barco e começou a pescar aí como ele manja de solda, né, ele fez a carretinha dele e ele usou essa moto para levar a carreta com a rede e o motor do barco é, até a rua Japão, né, que lá onde ficam os barcos, tá então, ele fez uma adaptação aqui, dá para ver aqui, tá vendo, que está soldado de novo então ele fez uma adaptação, eu não lembro agora, tem que ver a foto, mas se eu pegar a foto eu vou colocar no vídeo, tá bom, pessoal, vou mostrar aqui, então, aqui é o bote, tá, que o meu pai levava junto com o motor e as redes, tá, que é um peixe, acho que é um robalo então aqui, ó, na moto ele fez esse suporte onde ele engatava a carretinha, tá e levava até a rua Japão, nesta moto aqui vou mostrar outras fotos, tá, então aqui meu pai com a minha irmã, peixão, né eu vou mostrar aqui, né, porque ele trabalhou como mecânico, né nesta época ele trabalhou na aeronáutica ele fez um curso lá também de tornearia aeronáutica aí depois ele entrou para a PA aeronáutica, aqui é a paixão que sempre teve presente por moto, né é ele aqui, ó a moto toca carreta e essa moto aguentou anos e anos é carreta com com as redes, com peixe às vezes eu dentro também tá, então essa aqui é é uma moto que tem muita história, né e fez parte aí da da nossa sobrevivência, né porque o nosso sustento vinha da pesca nesta época, tá vou mostrar minha moto minha moto também está dentro de casa, tá vou só mostrar um outro detalhe da moto aqui meu pai utilizou o Red Tank aqui, ó tá vendo tá perfeito quatro anos que está aqui o produto a resina lembrando que este tanque é bem mais fácil, né tá utilizando a resina porque ele não tem aquela aquela quantidade de litros da Teneré, né que é bem difícil tá, mas ficou perfeito aí, pessoal tá show de bola tá, e dura também, ó Red Tank é muito bom também aí, quatro anos e tá perfeito tá durando muito bem minha moto tá, então trocamos de lugar, né a moto dele vai ficar como decoração lá na sala e a minha moto vai ficar aqui na oficina, tá ela estava em um local coberto também mas eu prefiro deixar dentro de casa é mais seguro né, e assim não pega tanta corrente de ar quente ar frio, né pelo corredor e assim mantendo a conservação da moto tá, então ter moto antiga, pessoal o ideal é que esteja em um local coberto mesmo, né porque se deixar no tempo meu, destrói a moto você vê o tanque, né meu tanque não estava aquele outro tanque azul né, não sei se você viu o vídeo anterior né, sobre a resina ele não estava com aquele ferrugem embaixo vê como começou o ferrugem ali é rápido é muito rápido, né ah então não tem jeito, né pra conservar a moto antiga ela tem que estar em um local fechado tá, qualquer moto na verdade, né pessoal mas aí moto aí de 1993 olha que beleza, né tá extremamente nova né e é uma moto que eu amo muito de paixão né, eu amo essa essa curva dela principalmente quando eu vejo a ladinha olha só eu acho muito lindo esse design dela aqui ó acho muito bonito momento pai estou gravando o vídeo estou gravando o vídeo vou cá pessoal então vou ficar por aqui então tá é logo logo eu vou fazer um vídeo ligando a a XL do meu pai super esporte de 1975 tá bom pessoal grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.